Olha aí meu conterrâneo, se tu não quer ser vítima do parente acomodado, é ponto ficar ligado Terrebola compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Terrebola compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Veja bem minha gente, hospedei um parente que só quer sossego, foi morar lá em casa prometendo logo arranjar emprego Passou-se um mês e dois, aumentou o arroz, dobrou minha despesa, na hora do almoço quer carne, sem osso e até sobremesa Terrebola compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Terrebola compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Terrebola compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Terrebola compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Terrebola compadre, que a vida é dureza, tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Alô, Valdir Coqueiro, apoiando o forrozeiro, Zezinho e São Xavier, leva esse homem pra Nagé, meus parceiros Outro dia eu saindo, ele veio sorrindo em minha direção Já na porta do carro, pediu-me um cigarro e eu da condução Ia fazer um bico e diante disto eu não pude negar Só ficou meio dia, tomou uma fria e chegou pra almoçar Terrebola compadre, que aqui não tem moleza Tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Terrebola compadre, que aqui não tem moleza Tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Não tive outra saída e o padrão de vida não tá numa boa Despedi a empregada e cortei a mesada da filha e patroa Prestação tá vencido, barzinho sem bebida, aluguel atrasado Tudo isso porque aceitei acolhê-la em casa um barbado Terrebola compadre, que a vida é dureza Tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Terrebola compadre, que a vida é dureza Tu só quer mordomia, acordar meio dia e já sentar a mesa Ô César do acordeon, ajuda aí maestro